Nós somos a Igreja dos Mártires. Quando a cruz nos visita, nós temos duas opções. Ou nós corremos dela e somos esmagados por ela, ou nós a abraçamos e ela nos santifica. Após o Conselho Vaticano II, o cardeal Baltazar escreveu um documento chamado Córdula. E nesse documento dizia que nós estamos rindo dos mártires como se eles fossem loucos, fanáticos, alienados, bitolados e como se esse não fosse o nosso destino. A pessoa que é fiel à sua religião, ela espelha e quer viver conforme o seu fundador e o seu líder. Nosso líder, nosso fundador é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como é que ele terminou a sua vida? Martirizado no sacrifício pior daquela época que é o Calvário. E ele ainda vivo fez questão de dizer que se fizeram isso com ele, também farão conosco. Quem se espelhou em Jesus? Os doze apóstolos. E dos doze apenas São João, o discípulo amado não morreu assassinado. A história dos outros onze? Pedro foi crucificado no ano 67 em Roma, de cabeça para baixo. Tiago Maior foi degolado por Herodes no ano 44. André foi crucificado em forma de X no ano 43. Filipe foi trucidado vivo na Ásia no ano 49. Bartolomeu foi esfolado vivo na Pérsia no ano 52. Mateus foi morto na Etiópia no ano 45. Não sabemos de que forma aconteceu a sua morte. Tomé foi morto na Índia no ano 56, apedrejado. Tiago Maior também foi apedrejado no ano 62, em Jerusalém. Simão, o cananeu, foi crucificado no ano 74 pelos judeus. Judas Tadeu foi marte na Mesopotâmia no ano 60. E Matias, aquele que entrou no lugar de Judas, foi apedrejado e morto no ano 61 pelos judeus, após pregar o Evangelho. O que dizer de João Batista, com a cabeça no prato? O que dizer de Paulo, decapitado, o pescoço a fio de espada? O que dizer de Barnabé? O que dizer de São Lourenço, que foi queimado vivo numa chapa? O que dizer de Santa Joana daque, que foi queimada em praça pública? O que dizer do mate Estevão, apedrejado, o primeiro mate da igreja primitiva? Quantos e quantos são aqueles que, espelhando em Jesus Cristo, abraçaram a sua fé a ponto de morrer por ela? Nós somos a igreja dos mártires, porque nós não matamos em nome da fé. Nós morremos pela fé.